E eu que descobri que pra recuperar um relacionamento, precisa sumir. Eu sou Erika Rolim, psicoterapeuta e especialista em recuperação de casamentos e de relacionamentos em geral. Eu sou mais focada em casamento porque eu tive o meu casamento restaurado, restaurado por Deus. Eu me entreguei pra Deus, eu permiti a minha transformação, mas eu precisei fazer muito oração, que é orar mais ação. Então eu entreguei a minha família nas mãos de Deus, porém eu precisei mudar também, eu precisei ter as minhas ações, trabalhar na minha melhor versão, investir um pouquinho mais na minha vida e principalmente sumir. Eu falo bastante sobre o contato zero. O contato zero é um método eficiente pra ajudar a gerar saudade no coração do ex, pra ajudar a acalmarem as brigas, abaixar a poeira, demonstrar respeito ao ex. Porque se a outra pessoa tomou a decisão de sair do relacionamento, o que você pode fazer nesse momento pra recuperar o seu relacionamento? Você não pode fazer nada. Então sumir é a melhor opção, porque quando você some, o outro para e pensa Ué, mas não tava correndo atrás de mim? Ué, mas será que eu não tô mais fazendo falta? Será que a outra pessoa não me ama? Ainda que seja ele que tenha te deixado, entende? Essas dúvidas acabam entrando na cabeça do ex. E aí, toda vez que você investe na sua melhor versão, toda vez que você se transforma, que você investe em você, que você sempre tem novidade pra contar, caso tenha algum tipo de contato com o seu ex, é aí que a mudança vai começar a acontecer. E nesse período, eu sempre falo sobre a carta de desculpas, que é uma ferramenta poderosíssima pra você plantar uma sementinha do bem do lado de lá. Eu costumo falar que tudo que você tá acolhendo hoje, você plantou no passado. Possivelmente vocês tiveram muitas brigas, possivelmente vocês tiveram vários desentendimentos do qual não tinha empatia, um não se colocava no lugar do outro, e quando se viram, estavam como inimigos dentro do relacionamento. Agora, pra gente transformar isso, pra gente mudar e pra gente restaurar o seu relacionamento, tem que começar com ações positivas. Nunca brigue com o seu ex, para não reforçar o motivo do qual vocês devem permanecer separados. Sempre invista em você e pare de correr atrás do outro. Deixe de stalkeá-lo nas redes sociais, para que você não balance, não se preocupe emocionalmente com o que tá acontecendo do lado de lá. E, realmente, convide Deus pra fazer parte desse processo, pra acalmar o seu coração e todas as pessoas que investiram certinho nesse caminho, caminharam realmente pra uma restauração de casamento ou já tiveram os seus casamentos restaurados. Nos links abaixo aqui, você pode entrar nas minhas páginas e ler os testemunhos. Nós temos diversos testemunhos de restauração de casamentos, diversos testemunhos de restauração de relacionamentos, até de noivado ou de namoro. E você pode ter a esperança de ter o seu relacionamento restaurado. Não sou eu quem restaura relacionamentos. Não sou eu quem restaura casamentos. Mas o meu trabalho aqui é guiado por Deus. É guiado pelo Espírito Santo. Eu sou uma ferramenta da qual eu decidi investir e estudar psicoterapia aqui pra entender a mente, a parte espiritual, o coração. Enfim, eu tenho investido muito nos estudos pra justamente poder ajudar vocês também. Como eu já falei no início do vídeo, eu tenho um testemunho de restauração do meu casamento e eu prometi que se meu casamento fosse restaurado, eu ajudaria outras pessoas a se restaurarem também. Por isso que eu tenho o Missão Casamento Restaurado aqui, que você pode ter acesso nos links abaixo. E se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, pode ter certeza de que o seu casamento também será restaurado. O seu relacionamento poderá ser restaurado, porque Deus restaura pessoas primeiro e em seguida Ele restaura relacionamentos. Então, entregue a sua situação nas mãos do Senhor. É Ele que vai fazer toda a diferença nesse processo. Porque eu posso até te falar aqui sobre o contato zero, a carta de desculpas, investir na melhor versão, mas se você não tiver a base espiritual pra isso, você pode até ter uma reaproximação, você pode até ter uma volta. Só que, geralmente, não fica e não permanece um relacionamento. Se você não construir o seu relacionamento sobre a rocha, sobre a fortaleza de Deus, pode ter certeza que qualquer ventinho vem, derruba, destrói e acaba ruindo. E eu fico feliz a cada pessoa que passa aqui e que fala o seu testemunho pra mim, porque isso demonstra que eu estou no caminho certo e que essa missão tem alcançado muitas e muitas vidas para a honra e glória do Senhor. Como eu disse, não sou eu que restaura casamentos, é Deus e eu sou somente uma ferramenta. Então, conte pra mim aqui nos comentários como eu tenho te ajudado e se você tem alguma dúvida específica que eu possa te ajudar também. Já te peço pra você se inscrever no canal aqui, porque eu posto dicas semanalmente e também você me acompanhar lá no Insta, porque lá eu posto dicas diariamente para a sua transformação. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, te vejo num próximo, um beijão e até lá!